O departamento da ASA, ação solidária adventista da Paulista Sudoeste, promoveu o encontro de diretores da ASA, das igrejas em todo o seu território. É um departamento que atua no bem-estar das pessoas, em atender as suas necessidades, aliviar o sofrimento e ajudá-las a saírem da situação de carência. Cerca de 165 pessoas participaram do treinamento, que aconteceu na Igreja Central de Sorocaba. São diretoras, são vice-diretoras, secretárias, tesoureiras, anciãos. Nós tivemos uma boa representatividade e o nosso objetivo principal é capacitar esse pessoal aí para melhor servir a igreja. O pastor Jair Miranda, autor do livro Igreja e Missão, deu dicas de como tornar a igreja relevante na comunidade. Precisamos estar juntos deles para entender as necessidades, para tornar as pessoas dignas e vamos fazer isso através da compaixão, do amor, com projetos diferenciados que atendam as famílias, homens, mulheres, crianças, jovens. Onde houver sofrimento, deve estar a Igreja de Deus. Foi neste ato de compaixão que Regina e Urias saíram da situação de miséria por causa da ASA. Nós morávamos num barraquinho na beira do rio, quando chovia ali enchia de água, ali a gente, bem dizer, ficava junto dos ratos, das cobras e o que mais passava por ali. Uma senhora foi na nossa casa e nos ofereceu uma cesta básica, né? E um dia ela nos fez o convite para conhecer a Igreja Adventista e ali a gente foi e também nós conhecemos os departamentos que na época eram Dorcas, né? Ali ela ofereceu algumas roupas para mim, para o meu esposo, a gente não tinha o que vestir, não tinha o que comer. Trabalhar para a ASA é uma forma de gratidão por tudo que nós recebemos desse departamento, né? Nós sabemos que Deus está à frente de todos os trabalhos e Ele dirigiu essas pessoas. Cada diretor de ASA tem a oportunidade de participar, demonstrando amor para com as pessoas, usando seus talentos no Ministério de Cristo. É uma coisa que eu gosto, eu mais trabalho pelos outros do que para mim, porque quando eu vejo uma pessoa necessitada, que precisa, eu largo das minhas coisas que eu tenho para fazer em casa, primeiro eu vou atendo aquela pessoa que está lá fora.